Primeiro uma. Pode mandar. Talvez demore um pouquinho, às vezes demore entre... Ai, o que vocês estão aprontando? Dá até medo quando tu faz as coisas, Adri. Tu vai te divertir. Ela tá chorando. Meu Deus, eu tô com medo agora. O que é que eu... Manda uma segunda. Nossa, que medo. Respira. Tá, não. Que a gente tem um projeto e que a gente tinha meio que deixado de lado em função de outras coisas. A gente vai te mandar uma imagem aí pra tu dar uma olhadinha, pra tu ver se tu daqui a pouco tem interesse em nos ajudar, em participar. Então, por favor. Tá. Agora chegou. Caraca, maravilha. Olha pra tua esposa. É, nós estamos de 14 semanas. É, semana que vem vira pra... Semana que vem vai pra 4 meses. Ah, obrigada. A mãe se esconde pra dar notícia. Léo, vamos dar o presente. Ah, pronto. Agora é o presente dos pais e o presente dos dois. Ah, obrigado. Puxa aqui, né? Tô lábito lábito lábito. Faz de novo. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu tô chorando. Tu vai ser vô. Tá muito enjoadinha? Agora passou, né? Passou. Nós estamos com 14 semanas já. Sim. O que? O que é que é isso? Tem, tem um nome aí. É o teu neto. Obrigada. Oi. 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 É o sul, né? Agora ela abriu. Beijo. Oi. Uai, tem um nome escrito ali uai Que é isso? Parabéns A gente tá chorando de boa Nós fechamos 14 semanas agora Semana que vem vai pro quarto mês Cabeção Meu Deus, agora eu consigo enxergar Embaçou? E já sabe o que é? Olha atrás O guri Eu não tive guri, vou ter que aprender a limpar o saquinho É fácil 7 centímetros e meio 7 centímetros e meio Um pouquinho maior que isso E já tem cabeça, tronco, membros Tudo Não É um menino Já sabe? É um piá É o meu pinguim Eu fiz exame de sangue pra saber É um piá É um piá É um menino 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 Eu quero abenço Eu quero lapar muito Um vizinho Nós não passamos por esse Eu acredito que seja a experiência Máster do uma vida Seja essa Então aproveite bem Obrigada Obrigada Obrigado Obrigado Que tu vai ser bom Eu não sei se eu dou parabéns pra vocês ou pra mim